Bom pessoal, uma rodagem meia longa para o dia de hoje, 7km, mas vou completar com 8, com subida. Mas não se esqueçam, se hidratar e comer uma fruta durante o percurso, eu giro normalmente uma banana, ok? Forte abraço, vamos comigo até o final, curta na minha página Eduardo Mendonça, Guarulhos, dá um joinha lá, valeu!